Meu amor, meu amor Meu amor, meu amor Eu vou me dizer com os popons Eu vou me dizer com os popons O que? Os popons Os popons Os popons Pompons Vai meninas, dar um beijinho Grazie a Coisa linda Dar um beijinho certinho Dar um beijinho certinho Dar um beijinho certinho Jujuzinho Essas são as patates, cadê as palmas? Cadê as palmas das meninas? Estão de parabéns, uma roupa bonita, olha, a música é boa, gostei. E agora vamos ver o desenho, o Superman e o Superboy, depois eu volto. Comigo. E agora vamos ver o desenho, o Superman e o Superboy. E agora vamos ver o desenho, o Superman e o Superboy. Cátia, não, Márcia, Cátia, Cátia, tá vendo? Consegui no final ou consegui acertar? As patatinhas, patatinhas do que, hein? É de patatinha aqui, assim? São essas patatinhas? É o nome do candido. E aqui não tem patatinha? Tem batatinha, batatinha. Batatinha? Quem tem? Quem é a mais batatuda de vocês? Diana. Diana, aquela ali. Mostra a batata pra você. Olha só. Dá um look na batata dela. Não. Não, não. Papai não deixa. Bom, então vamos conversar, vamos conversar. Quanto tempo tá o grupo aí na praça fazendo sucesso? Nós estamos já há 10 anos. 10 anos? 10 anos, estamos com o nosso décimo primeiro LP. Saiu esse ano. Que maravilha. Sempre as mesmas. Nós três. Essa daqui é a Eliana. É novinha. Essa daqui, a Batatuda é a mais novinha. Quantos anos Batatuda? Quantos anos? Eu, 17. Daqui pra cá é tudo velho. Tudo velho. Bom, eu também sou velho, então juntou os velhos lá de casa. 10 anos já. 10 anos? 10 anos. E você, vamos contar a idade? Tenho 19 anos. 19? Por enquanto dá pra falar de 19. 19. 19. Eu sou o único velho mesmo, na verdade. E você, tem quanto? Pode contar a verdade? Olha que ninguém sabe. O pessoal em casa quer saber, vai. 20 e pouco. 31. Ah, 31. Poxa. 31. Bom, mas é o seguinte. Tem namorado? Eu não. Fala a verdade, vai. Fala a verdade. Conta não. Olha, nós entrevistamos ela lá no carnaval. Ah, mas peraí. Era brincadeirinha. Em Santos. E ela estava namorando. Conta essa história. Não, era brincadeirinha. Você deu pra perceber que eu comecei a rir, né? Era tudo brincadeira. Era só uma amizade colorida de carnaval. Não, era amizade mesmo. Ela nem colorida, não. Não mesmo. Nada. Não tem namorado. Tá livre. Gatos de São Paulo. Por onde você anda? Bom, eu moro no Tatuaté, mas eu ando por São Paulo inteira. Onde você frequenta a noite? O que você mais gosta? Olha, eu gosto de dançar, de jantar. Vou muito no appendão. Enfim. Ninguém. Olha, que... Vamos fazer um traço? Eu fico com as costas. Claro, então. Pode? Tudo bem. Pode? Todos vocês me aceitam? Nós fazemos tudo em conjunto. Menos namorar em conjunto não dá certo. Tudo em conjunto. Tudo em conjunto mesmo. Olha, se você arca com as consequências, depois fica o fim de semana sem a gente, esse viaja direto. Mas você é normal também? Também pra mim? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo certo, então. Menorado, não tem problema. Topa, topa, topa. Fechado, fechado, fechado. Sem finais de semana, tá bom? Quando saiu o novo LP de vocês? Tem um novo vindo aí, não tem? Ah, agora a gente começa a ver o repertório, né? Preparar uma nova produção. Aí, só assim, só pro ano que vem. Pro ano que vem? Mas você já... Tá quentinho esse novo LP. Ah, é? Tá quentinho enquanto? É, saiu há três meses. Três meses? É, seja outro... Esse que você tá esquentando? Isso, porque tem a música Zig Zag, Nino 20, a do Book York. Ah, essa que tá fazendo sucesso. Isso. Muito sucesso. É, muito sucesso. Muito sucesso. Ah, muito sucesso. Eu também faço muito sucesso no meio delas, muito sucesso. Um recado pros fãs de vocês, de cada uma é diferente, tem que ser. Um recado? É. Bom, a gente manda um beijo no coração de todos. A gente adora todos os fãs. Principalmente aqueles que mantêm uma correspondência super gostosa com a gente, que a gente tem que sair de cá todos do Brasil inteiro, né? Preferência, loira ou morena? Fã, loira ou menina? Fã, loira ou menina? Eu não tenho muita preferência, assim, de loira ou morena, não. Eu gosto de uma pessoa que tenha um bom papo, que me dê carinho, me dê atenção, tudo isso. Abandonado, hein? Abandonado e carente, né? Vou te ter seu recado. Meu recado. Um beijo pros gatinhos e já sai nosso décimo de NLT, viu? Comprem, comprem, comprem porque o bolso tá curto, comprem. Bom, outro recado? Bom, nós fazemos show pelo Brasil inteiro, então quem quiser contratar nosso show, é só ligar para 256-4076. Coro, coro, coro. 256-4076. Quem quiser um show, os empresários, que o telefone delas, só eu vou ter, eu não vou dar pra ninguém. O telefone é do escritório. Seu recado. Bom, elas já falam tudo, né? Mas eu deixo um beijão pra todos os brotinhos. E se quiserem se corresponder com a gente, é só escrever pra dona Beridiana. Ah, já sei. Sabe como ela fez a propaganda do disco? Vocês comprem o disco e tá lá, escritinho, lá, o endereço. Onde, onde, onde se corresponder? Onde se corresponder? Mandem fotos, mandem fotos. A gente também vai ver. E o leire é ligado? Vai, 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 vai. E a palavra que eu vou. E o leire é ligado? Vai, 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 vai. O robô da robô, o meu amor.